Tudo que eu venho, venho de ti O meu melhor que quero te dar Tu és meu tesouro Pra ti, Senhor, na adoração Tua vontade é o que me rezo E tudo que paga louvor e nasce Sem que te combate É um privilégio Deus grande e mar, estou vivendo em adoração Recebe minha adoração E brinda-me atrás O lugar que é somente teu E vou tentar A tua grande alegria E entre eu e te adorar Recebe minha adoração Permita-me entrar No lugar que é somente teu E vou tentar A tua santidade E entre os que eu venho te adorar Tudo que eu venho, venho de ti O meu melhor O meu melhor Eu quero te dar Tu és meu tesouro Pra ti, Senhor Pra ti, Senhor, na adoração Tua vontade Tua vontade é o meu desejo E tudo que paga louvor e nasce Seguir te adorar Seguir te honrar Seguir te honrar É um privilégio Deus grande e mar, estou vivendo em adoração Recebe minha adoração Recebe minha adoração Permita-me entrar No lugar que é somente teu E vou tentar A tua santidade E entre os que eu venho te adorar Recebe minha adoração Recebe minha adoração Recebe minha adoração Bem-vinda a me entrar No lugar que é somente teu E condenar A tua santidade E entre os que eu venho te adorar Recebe minha adoração Recebe minha adoração Recebe minha adoração Bem-vinda a me entrar No lugar que é somente teu E vou tentar A tua santidade E entre os que eu venho te adorar Santo 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 é o Senhor Santo 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 é o Senhor Santo Santo, Santo, Santo é o Senhor 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 Santo, Santo é o Senhor Amém